Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da 10ª Rodada do Paranaense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na última rodada do Campeonato Estadual da Nossa Terra. Voltando a vencer, após dois empates seguidos, Coritiba bate Londrina em casa por 1 a 0. Vitória fora de casa, em noite inspirada, Maringá vence-se a Norte por 3 a 0. Sempre ele, Pablo marca gol da vitória do Atlético e se isola ainda mais na artilharia do Paranaense. Rebaixados, Rio Branco e Foz do Iguaçu perdem mais uma no campeonato e vão jogar a segunda divisão do Paranaense em 2024. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. Tudo isso agora, no Magazine do Paranaense. Bala sobra ainda com a equipe do Arucu. Inversão de jogo, domínio de Danilo de Ardan Cruz. Amento, afasta a defesa. Bala sobrou com o Diego Petrinha, ele bateu. Não é muito ofensivo, não é muito lá na frente essa pós de bola, é mais com os zagueiros, mas quando pega a bola chega, é vertical, chega lá na frente. De novo. Olha a tabelinha aí, Edson, defendeu o goleiro, soltou a defesa em dois tempos. Porque o Viena já estava ali para conferir. Vamos ver se é ataque do Arucu primeiro, abertura na esquerda. Almir encarou a marcação, fez o passe, Alex bateu em cima da marcação. A bola volta, o chute de longe, ela vai por cima do gol. A chuva apertou. Quando a gente vê um bom lance, de novo. Olha o Azuris chegando, cruzamento, vai pintar o gol. Gol! Gol do Azuris! Cada vez melhor. Olha, eu sou super a favor de times como Arucu, Azuris aí, que vão ganhando a protagonismo no campeonato. Chegaram na equipe do Arucu pelo lado esquerdo. Almir encarou a marcação, vem um chute de longe, defendeu o Fabrício. Afastou o Thiago, Arucu pressiona. As mudanças. O técnico sul tinha feito, olha só, saiu o goleirão, Jefferson não achou nada. Edson tentou com o gol aberto, mandou para fora. Levantamento na área, afastou de fio, Zé. Olha o chute por cima! Levantamento na área, a bola passa por todo mundo. Olha a chegada, incrível! Vem o Arucu para o ataque. Chute de longe, golaço! Gol! Gol do Arucu! Um golaço! Era falta pancada em cima da marcação, a bola voltou, o chute, defendeu o Jefferson. Um pulo da galera que joga ainda, né? Nós temos no intervalo neste momento, Curitiba e Londrina se enfrentando. Olha a roubada de bola, vem a Anucon, é para virar, é para virar, é para virar! Mais um chute, vem em cima do Fabrício! Batida ensaiada, olha o chute de longe! Olha o Curitiba chegando aí de novo com o Vitor Luiz na esquerda, o cruzamento é longo, vem Natanel de trás! Dois marcando, complica um pouco, ele põe no chão e lá atrás o zagueiro tira. Volta no João Paulo com o ângulo! Se essa bola entra é para pagar o ingresso, sair, voltar, comprar outro. Cê é louco, Rafa! É, o Pinho tem participado muito mais do jogo fora da área, né? Tentando dar passe, servir como pivô, virar uma opção. Acha que é só o torcedor do Curitiba e do Londrina que estão vendo o jogo? Olha o Curitiba chegando aí! Olha o Lefmanga na cara do gol, é só rolar para o Pinho, ele limpa o goleiro, tá sem goleiro! Bola cruzada na área, toca mal! Na marca do pênalti, o Márcio Silva também, com o Ceviche por cima pelo Paranaense. Olha o coxa, chega o Pinho na cara do gol, que é a sampa! Gol! Gol do Curitiba! Artilheiro não perde gol, Rodrigo Pinho abre a lata do Londrina, parou o coxa do Couto Pereira! Veio o cruzamento, afastou, por ali a zaga, veio a finalização, chute de fora para fora! Vai para a cobrança o Felipe, levantamento para o meio da área, veio o desvio de cabeça para fora! Da equipe do Operário foi quem levou o Amarelo naquele lance. Bruno Nascimento, ele cobrou direto para o gol, grande defesa do Jefferson! Kleiver, recebeu, cruzou para trás, ela sobrou, Juninho, Jefferson faz a defesa! Do lado direito, está pedindo a bola o Felipe, tem condição, tem condição, e bate João Paulo! Bom passe para o Luíde, ele vai para cima da marcação, limpou o Califórnia, ajeitou para a perna direita, bate para o gol! Ela passa muito perto da meta do João Paulo! Onde estão os companheiros? Cruzou, fechado! João Paulo tirou, a bola sobrou para o Mingote, João Paulo de novo! Um jogo muito diferente do jogo que começou nesse primeiro tempo. Olha o Dudu, bom passe para o cruzamento do Felipe! Ele jogou forte demais, o Mingote não aproveitou! Puxa para a perna direita, Kleiver, Bruno Nascimento, tem oportunidade, a equipe do Fado! E o chute para fora! No primeiro tempo, vem você! Ih, rapaz! Falhou o William Machado, o Kleiver jogou para trás, Ramon chutou, Jefferson! No profissional, pelo fosso. Alisson Tadei cruzou, essa bola bateu na mão do Califórnia, o juiz da penalti! A jogada do Alisson, o cruzamento, aí abriu o braço, camisa 3, essa bola bateu no braço dele, na mão esquerda! Correu, perna direita, bateu! Gol! Vinícius Mingote! É do Operário! Aí o Felipe, boa jogada do Felipe, vai! Belo passe para o Mingote, veio o cruzamento, o João Paulo, lá sobrou! Gol! Felipe Augusto! É do Operário! Ih, rapaz, se atrapalhou por ali, o Ferreira recebeu o Kleivert, grande! De defesa do Jefferson! Lucas Guedes levantou, caiu de cabeça, Jefferson! Agora o Jefferson deixou quem apostou no mais dois e meio ali, maluco, hein? É isso que eu ia falar, hein? Belo cruzamento, bela oportunidade da equipe do fosso. Levanta a cabeça, encara a marcação dupla, lá pela direita, que inversão de jogo, tapa foi legal! Já veio pra cima o tricolou, passou, entrou na gringa, era na linha de fundo, tentativa do toque pra trás, pegou de primeira pra fora! Mas teve um toque do Lucas Macanhã, manda pra escanteio! Ficou mais tranquilo, né, na última rodada, e inclusive buscar chances de classificação após o início de campeonato muito ruim, então... É... É muito bom esse tipo de jogo, né? Olha lá, Leandro! Olha aí o São Joséense, cortou o lindo drible, o chute do Robinho no... Bota a bola aí atrás com o Carlão. Passa no meio, na dividida. Brou de novo pro capitão da equipe. Olha o Carlos Aberto, se complicou, sai jogando o Rio Branco, em velocidade na grande área, topo aqui pelo meio, sócio e vai pintar o gol pra fora! Inacreditável, o Futebol Clube! Inversão aí pro João, consegue chegar na bola, evita a saída, João! Pede pra alguém passar com ele, olha que boa bola! Enfiada, conseguiu o chute, ela explode em cima do Gabriel Leite! A finalização sensacional, nova bola explotando o palco dessa grande partida. Linda trabalhada, já se mudou na tanque pra linha de fundo, olha o tanque tocou pra trás do rebate! Pra fora! Impressionante! Vamos saber que tinha jogador atrás dele, porém deu certo mais uma vez. Lindo toque do Willi lá pra direita. Driblou bem, que lindo! Driblou na sobra de bola! Afasta! Dá ali levantamento da grande área, faz o corte no alto de cabeça, afasta personalmente. Sobra de bola com o Carlos Aberto, que pode pegar! Aí, que golaço! GOOOOOOOL! 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 Do São José Enzi! A diversão do jogo, lá na esquerda. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o tanque, entrou na grande área pra pintar o segundo gol dele! Lucas Macanhã faz a defesa! Continua, já vem pra cima, encara a marcação, limpou bem. Uma, duas, três. Tapinha pelo meio foi boa deixada. Olha o tanque! E era pro tanque, sensacional! Olha o tanque! Mais uma vez, Lucas! Macanhã faz mais uma defesa! Frente, o Marcos Vinícius! Vai pra correria por ali, o Robertinho! A bola sobrou, o Robertinho entrou na área, ele bateu! Recebeu por ali, dividiu com a marcação, ele não pegou em cheio! Autorizado! Cruzamento! Veio a finalização! O chute de mão de um atleta do Maringá, você tá revendo! Saiu um pouquinho mais a camisa nova! Levantamento do Luiz Fernando! Veio a cabeçada direto pra fora! Vai pra cima do Nicolas! Boa jogada! Avança na velocidade! Deu o passe pra trás! Tem a finalização! O chute à defesa do Neto! Do Maringá! O Marcos Vinícius, o Robertinho recebeu! Agora o Marcos fez o cruzamento pro Bruno Lopes! GOOOOOOOL!!! O Bruno Lopes! É do Maringá! Aí o Luiz Fernando recebeu contra dois de costas, Bela, o passe pro Caio Cunha, ele vira em pau! É do Maringá! O domínio do Luiz Fernando é muito bom! O passe pro Caio... Tabela por ali! O Maringá veio o cruzamento pro... Pro gol! GOOOOOOOL!!! O Serginho... É do Maringá! Tem outro jogando aberto pro lado direito! Se atrapalha um pouquinho! Olha o Dizinho de cabeça do Vilar pra fora! Tem muita oportunidade o Maringá! Olha a oportunidade de fazer o terceiro gol! Marcos Vinícius batendo o Neto de novo! Jogadaça, né? Quer dizer, ele arranca... Ajeitou pra Canhota! Voltou! Renan Areias! Bola na segunda trave! Tem o Dizinho pra... Dá uma incendiada no jogo, né? Se sai um gol agora... Daria... Claramente se poupando... O jogo ainda não terminou! Tem tempo ainda! Essa bola vai sobrar até... Dá um de quente! Ah, entendi! Então... Se ele... Renan Areias! Recebe Marlon Martins! Dominou no peito! Ajeitou pra perna esquerda! Jogou! Pro Luiz Fernando Niza jogar! Perdeu! O artilheiro da equipe do Paranaense! Fez uma bela do João Denon! Caiu o jogador do Maringá! O árbitro da pera! Altíssima do Moraes! Você tá revendo! Caiu! Autorizado! Partiu o Robertinho! Perna esquerda na bola! GOOOOOOOL! Robertinho! Exitante! Você viu na imagem anterior! Aí o Cascavel! Boa bola! Lucas Coelho! Ajeitou o Robinho! Bateu de longe nas mãos do Léo! Botou com o Pedrinho! Tentou o cruzamento! Vem Terance com ela! Bateu pro gol! Bateu pra fora! Bateu cheio de estilo ali! Mas ela sai! Robinho! Faz o lançamento pra área! O desvio! No travessão! Uma boa chegada dele! Costurou! Toca atrás! Vem Alex Santana! André Luiz! Pabllo no rebote! Pabllo no rebote! Perdeu! Perde o gol! Pabllo! A condição! Me parece! Daivaldo meteu na área! Pabllo na parede! Já se perdeu! Terance bateu! André Lu! Atrás com o Eric! Botou de volta! Canóbio na cara do gol! Bateu! André Lu! E aí meteu esse contra-ataque! Pablo! Cutuca por dentro! Vitor Bueno! Ajeitou! Olhou! Bueno por cima! Terance! Ajeitou pro Pablo! Pra fora! Inverte a jogada! Vitor Bueno tem espaço! Pode até bater pro gol! André Luiz! Pablo! Gol! Do Atlético! Pabllo o artilheiro do campeonato dessa vez! Ele não perdeu! Inclusive falou ali pro Pedrinho! O Cascavel tem a chance! 33! Vem o chute! Pro gol! Pra fora! Que bola bem colocada hein! Bateu bem ali! Assustou em 10 jogos! Olha essa bola com o coelho! Tentou o passe! Canóbio ajeitou! Bateu! Pra fora! Pra fora! O gol mais bonito da rodada foi de Tales, do Arucô! Vindo do banco, Tales soltou o pé de muito longe pra marcar um golaço! Chute de longe! Golaço! Uma verdadeira bomba que não deu chances pro goleirão! E foi morrer no fundo da rede! Belíssimo gol que garantiu um empate para o Arucô! A defesa da rodada vai para Fabrício do Azuris! O goleirão espalmou bonito o cabeceio após cobrança de falta! A bola era muito perigosa! Mas o Fabrício apareceu bem para impedir o gol e mandar pra longe! O drible da rodada ficou com o Pedrinho do Atlético! Olha o Pedrinho! O lateral teve muita frieza pra dar esse lindo corte na defesa! O atacante do Cascavel tá procurando o Pedrinho até agora! O jogador mais valioso da rodada é Rodrigo Pinho, do Curitiba! Artilheiro não perde gol! Rodrigo Pinho abre a lata! Como um bom camisa 9, Pinho não perdeu a oportunidade que teve e deu a vitória pro Coxa! Parabéns Rodrigo Pinho, o jogador mais valioso da rodada! E assim ficou a classificação do Paranaense depois da décima rodada! E por hoje é só! No nosso Magazine da rodada 10 do Campeonato Paranaense, nos vemos na próxima!